A gente tem de amar e ser amado por alguém, porque eu te amo É pra sair do chão, é pra sair do chão A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, te quer amar De jeito maneiro, não quero dinheiro Não quero ser sincero, isso é o que eu espero Te amo inteiro